Oi! E aí, Bloxys! Aqui é a Bloxy Bila para mais um vídeo de Adopt Me junto com vocês! Gente do céu babado! O Adopt Me acabou de postar um vídeo, a Cami até postou na comunidade falando pra vocês que... A Cobra, o novo Pet Cobra, não vem amanhã pro jogo! Sim, gente! Eles falaram que não deu tempo pra terminar o Pet, que eles não tinham conseguido terminar o Pet. A casa da Cami tá aqui no centro, deixa eu ver, tá? E eles não iam poder trazer o Pet amanhã, mas o Pet vem em forma de estátua, ele vai estar lá no Castelo Novo, porque o Castelo vem e a gente tá muito ansiosa. Gente, amanhã tem live aqui no canal, às 11 horas da manhã. Vocês não podem perder essa live, porque nossas lives de Adopt Me são sempre muito divertidas. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e o lembrete da live para não perder, gente! Ó, seguinte, a gente amanhã vai ter bastante brincadeira, vai ser bem divertido a nossa live e a gente vai ver tudo do novo Castelo junto com vocês. Deixa eu ver, o que o Pet tá querendo mesmo? É tomar água. Vamos beber aqui alguma coisa. O Pet não, o ovo. Gente, eu não tenho sorte com o ovo alce, eu só choco o rato grande, tá? Eu nunca, nunca tive a oportunidade de chocar um ovo lendário, um Pet lendário nesse ovo. A Cami já chocou, mas eu nunca. Então vamos ver, né? Vai que dá sorte que eu tô falando com vocês? Vai que dá sorte hoje. O ovo já saiu, vai que o Adopt Me fica com dó, né? Bom, gente, mas o Adopt Me falou, vou mostrar, vou traduzir pra vocês direitinho o vídeo. Eles falaram que o Pet não tinha terminado, mas que o castelo veio amanhã totalmente reformado. Agora vai ser banho, né, gente? E que amanhã também eles vão trazer itens de decoração pra casa. São bandeiras, tá? Do movimento LGBT, do mês do orgulho. Aquelas bandeiras bem coloridas, bem bonitas. Acho bem legal até pra gente usar pra decoração, viu, gente? Sendo você ou não do movimento, não tem importância. São bandeiras lindas. Eu acho bem legal pra usar como item decorativo na casa. Então a gente vai ter novas bandeiras nos itens de decoração. E eles falaram que vão trazer também, sabe aqueles pins que a gente tem lá no... Na lojinha, no barco? Na lojinha de roupa? Então, vão ter novos pins do mês do orgulho. Afim, eu não sei vocês, mas a gente não pega mais aqueles pins. A gente não usa muito. Na verdade, a gente nunca usou os pins. Na verdade, eu não sei se vão ser iguais. Não sei o que... Bom, amanhã a gente vai descobrir, né, gente? Vocês usam os pins? Bom, são bonitinhos. Os itens de decoração vêm também amanhã. E vamos chocar comigo esse ovo? Amanhã, gente, a gente tá muito ansiosa porque a gente sempre gosta de ver essas novidades aqui no Adopt Me. Atualizações do Adopt Me. Então eles estão caprichando. Tá todo mundo falando lá no vídeo do Adopt Me. Eles comentam, todo mundo comentando assim. Ai, parabéns. Vocês estão realmente cumprindo com o que vocês falaram que iam fazer. Mais atualizações. Né? Eles estão, aos poucos, mudando o mapa inteiro do Adopt Me. Já perceberam? Porque, ó, amanhã... Vai sair. Vai chegar o castelo. Mas vai sair... Além de sair o castelo antigo, claro, né? Se bem que o castelo novo pareceu mais, assim, um aumento do castelo atual, gente. Pareceu que o castelo aumentou, assim, pro lado. Né? Mas vai sair, né? Amanhã a loja de poção de... Onde a gente compra poção. Então se vocês quiserem tirar print lá, tirem print na loja de poção porque vai ficar raro esse print, viu? Vocês vão poder fazer aqueles vídeos, sabe? Tipo, como era o Adopt Me antigamente? Então tirem prints porque vai sair amanhã. E o meu ovinho não tá querendo tomar banho. Tá aqui uma demora danada. Quando ele começar a tomar banho, eu volto com vocês. Meu ovinho está tomando banho. Vamos lá, ovinho. Vamos lá, canga. É um canguru, gente. Eu tenho certeza que é um canguru. Aquelas, né? Nunca choquei um canguru. Vai ser agora que eu vou chocar. Mas já pensou se eu choco um canguru? Vocês não vão falar que eu sou sortuda? Vamos lá, gente. Deve ser alguma coisa lá fora, né? Ou escola. Ou alguma coisa do tipo. Gente, vocês estão sabendo? Ó, a gente vai ter uma live aqui no canal. No sábado... Na sexta-feira vai ter a live. A maior atualização de todos os tempos no Overlook Bay. Tá? E a gente vai ter também... Porque vai ter uma nova ilha lá no Overlook Bay, né? Novos empregos. Vai ter um mundo subaquático. A gente vai poder pegar um submarino e comprar casas debaixo da água, gente. E no sábado a gente vai ter uma Olimpíada dos mods aqui do canal, gente. Os nossos mods são muito fofos. É parquinho, né? Vamos lá pro parquinho. Os nossos mods são muito fofos, muito queridos. Na verdade são queridos por nós, né? Por mim e pela Cami. E são muito queridos por todos vocês. Eu tenho certeza que vocês têm um que vocês querem que ganhe a batalha. Então, assim, vai ser uma competição dos moderadores. São vários jogos de Roblox no sábado. Eles vão ter que competir para ganhar pontos. A gente vai ter um pódio de três ganhadores. Primeiro, segundo e terceiro lugar, gente. Então, assim, vocês têm que vir assistir. Vai ser muito legal. Vários jogos. Vai ter Murder, vai ter Tower. Olha, não posso dar spoiler porque eles não sabem ainda os jogos. Mas, assim, em cada um dos jogos que a gente trouxer pra live, vai ter um desafio, tá? Então, assim, Adopt Me. Vai ter Adopt Me. Eles vão ter que cumprir desafios. Quem cumprir desafios, quem conseguir cumprir todos, né? Vão ganhando pontos. E, assim, na comunidade a gente vai postar um... Vai postar uma... Fazer uma postagem lá pedindo pra vocês tentarem adivinhar quem vai ganhar. Se vocês que estão aí em casa assistindo conseguiriam adivinhar qual moderador vai ganhar... Deixa eu pular ali e ver se eu consigo pular em cima da árvore. Fica que a Cami faz. Deixa eu ver. Peraí, calma. Se vocês conseguirem adivinhar qual moderador vai ganhar... Ai, consegui. Não, mas ela consegue pular ali em cima, né? É no de cima. Vou tentar de novo. Se vocês acertarem o ganhador das Olimpíadas, a Cami vai deixar... Ai! Quase que eu consegui no topinho. A Cami vai deixar o perfil do Roblox dela aberto por 48 horas, gente. Ai! Chocou? Ai, gente, não acredito. Olha isso. Me fala, gente. Eu não falei pra vocês? Olha isso. Choquei um rato grande, gente. Olha, então... A gente tem live, então, na quinta, na sexta... Ou seja, amanhã, na sexta e no sábado. Então, espero vocês aqui no canal, nas lives, porque vão ser muito divertidas. Live de Adopt Me, atualização do Novo Castelo. Live de Overlook Bay, a maior atualização de todos os tempos. Brincadeiras, vai ser muito divertido. E a gente vai adicionar novos moderadores na sexta-feira aqui no canal. E no sábado vai ter as Olimpíadas dos moderadores, que essa vocês vão se divertir, gente. Torçam aí quem é do time de quem. Tem o Pedro, tem a Milia Belli, tem a Suzana, tem a Ilana, tem... A gente tem tanto mod, tem a Sara, tem a Bia, tá? Então, assim, venham torcer. Tem o Luiz. Venham torcer pelos mods, pelos seus mods favoritos. E façam as suas apostas. A Cami vai colocar uma postagem lá na comunidade, pra ver se vocês conseguem acertar o grande ganhador. Vamos ver o que o Jesse falou, então? A tia vai deixar traduzidinho o vídeo pra vocês. E eu fico por aqui, deixando uma beijoca. Beijoca, Gloxis! Tia vai deixar traduzidinho o vídeo pra vocês. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal